Os amados irmãos e nosso Senhor Jesus Cristo, então como nós falamos no início, estamos celebrando este dia de hoje a dedicação da nossa igreja principal, que tem como padroeira o Imaculado Coração de Maria de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, o Imaculado Coração de Nossa Senhora de Fátima. Meus amados irmãos, nós aproveitamos este momento, ou este dia, ou esta missa, ou esta dedicação da igreja, para falar um pouquinho, justamente, sobre o templo, sobre a igreja, a igreja, o prédio físico, a dedicação da igreja, justamente isso, a consagração da igreja. Normalmente, quando se constrói uma igreja, ela é, depois da sua construção, ela é tirada do uso profano, por uma bênção especial, quando é as igrejas, mais as capelas, mas quando é uma igreja paroquial, pode ser uma bênção mais solene, com uma consagração, do altar, ou quando é uma catedral, ou um santuário, pode ter também a consagração de toda a igreja. Então, tem esses vários, vários graus, vamos dizer assim, de bênçãos. Às vezes, é uma simples, uma bênção que o bispo dá, às vezes é uma consagração. Consagração é quando o bispo vem e unge com os santos olhos, todo o altar, também as colunas da igreja, são ungidas, ou seja, todo o templo, ele é consagrado a Deus. Então, essa consagração da igreja também é importante e existem essas cerimônias e é isso que nós estamos celebrando hoje. O aniversário da consagração da igreja principal, da administração apostólica, é a nossa catedral. Então, nós precisamos de celebrar. Nós celebramos todos os anos, por exemplo, o dia da dedicação da igreja de São Pedro, em Roma, do Vaticano. Todos os anos nós celebramos a dedicação da igreja de São Pedro, que é a principal de toda a igreja. Então, em todas as igrejas, no mundo inteiro, se celebra a dedicação da Basílica de São Pedro, em Roma, onde está o papo. Se a igreja, o prédio da igreja é, então, algo que foi dedicado a Deus, que foi abençoado para poder tirar do uso profano, que foi consagrado para se tirar do uso profano, nós, então, precisamos de ter um grande diferencial do nosso comportamento quando nós entramos na igreja, quando nós estamos na igreja, então, por isso que se o templo, se a igreja é algo sagrado, nós, se alguém comete alguma falta, comete algum pecado dentro da igreja, essa pessoa está cometendo um sacrilégio, porque está profanando o templo sagrado com o seu pecado, um pecado que, às vezes, a pessoa faz lá fora, fora da igreja, ele é um pecado, mas, se fizer o mesmo pecado dentro da igreja, ele se torna um sacrilégio. Por exemplo, quem rouba, comete o pecado, mas quem rouba dentro da igreja é um sacrilégio, porque está fazendo isso dentro da igreja, ou está roubando da própria igreja, então, isso é um sacrilégio. Quem profere palavras injuriosas ou brigas, lá fora, comete um pecado, mas, se aplica, briga, for dentro da igreja, também é uma profanação, é um sacrilégio. Então, o templo sagrado, o templo sagrado. Então, isso é muito importante a gente ter em mente, por quê? Porque aqui eu tenho que ter um comportamento diferente do comportamento que eu tenho na minha casa, então, eu levo toda a postura, toda a minha postura deve ser diferente. Assim, então, nós temos o que é a igreja, o que é o templo aqui. A gente poderia colocar ali na porta da igreja. A minha casa é casa de oração, nosso senhor dizendo, é a casa de Deus aqui, é a casa de oração. A gente vem aqui para rezar. Vem aqui para rezar, casa de oração, a casa de conversar com Deus, de ter esse contato com Deus. Aqui nós vamos encontrar Deus. Aqui nós vamos encontrar Deus. Por quê? Porque o padre vai celebrar a missa. E na missa, o padre vai consagrar a hóstia. O pão, o vinho. E ali vai estar o corpo e o sangue de nosso senhor Jesus Cristo. E depois que o padre termina a missa, ele coloca Jesus no sacrário. Então, quando vocês entrarem aqui, às vezes não tem missa. Mas Jesus está aqui. Mas Deus está aqui. Presente. Realmente presente. Então, não se entra na igreja de qualquer maneira. Não se entra na igreja com qualquer vestimenta. É preciso estar vestido decentemente. Não vai entrar na igreja de bermuda, os homens de bermuda, de camiseta. As mulheres não vão entrar na igreja com roupas indecorosas, vestidas de uma maneira sem modéstia. Não. Não se entra na igreja assim. A igreja é um lugar de respeito. Se você não pode entrar lá no fórum, mal vestido, muito mais na igreja. Muito mais na igreja. Quando você vem à igreja, então você tem que olhar qual é a sua vestimenta. que você vai ali, por quê? Porque você vai encontrar com Deus. Você vai estar entrando na casa de Deus. Tem aquela frase também que a gente vê, frase da escritura, que a gente vê em várias igrejas, em muitas igrejas. Aqui é a casa de Deus e a porta do céu. Quando você está entrando na igreja, você está entrando na casa de Deus. e ali é a porta do céu. A igreja abre as portas do céu para aqueles que vêm a ela, porque dá os sacramentos, porque perdoa os pecados, dá o batismo. Então, na igreja é o máximo respeito. Na igreja nós entramos para rezar. Por isso que cachorro não precisa entrar na igreja. Às vezes a pessoa entra com cachorro na igreja, fica lá, bonitinho, está na igreja. Toca esse cachorro daí. Por quê? Porque na igreja é para rezar. Cachorro não reza. Ele não sabe que existe Deus. Ele não sabe que tem que rezar. Ele não sabe disso, não. Então, não tem que entrar animal na igreja. O único animal que tem que entrar na igreja são nós, os homens. Somos animais racionais. Que temos uma alma espiritual imortal. E que podemos pensar, refletir, rezar, conversar com Deus. Ouvir Deus que fala para nós. Ouvir o Evangelho, a Sagrada Escritura. Então, aprendam isso. Os mais antigos lembram. Quando eu era criança, era assim. Quando entrava o cachorro na igreja, a primeira coisa era expulsar esse cachorro. Sai daqui. Hoje, não. Então, o cachorro entra na igreja, as pessoas ficam lá. É, que bonitinho. Foi na missa. Foi na missa nada. Ele não sabe que existe missa. Ele não sabe que existe missa. Ele não sabe que existe Deus. Ele não sabe que tem que rezar. Ele não reza. Ele é cachorro. Ele é cachorro. Então, nós precisamos de cuidar, zelar. Nós, quando nós estamos no seminário, se formando para ser sacerdote, ser padre, nós recebemos diversas ordens. A gente vai recebendo as ordens. Domingo passado teve aqui a ordenação de subdiácono. E, no nosso rito tradicional, tem as ordens menores. E uma das ordens menores se chama hostiariato. É quando o seminarista recebe o poder de abrir a porta da igreja. Então, o padre recebeu esse poder de abrir a porta da igreja. Mas por que o padre tem que abrir a porta da igreja? Só para poder abrir a porta da igreja? Não. Para cuidar também da porta da igreja. Para não deixar entrar ali os indignos. Para não deixar entrar aqui aqueles que não estão devidamente trajados, com vestes, dignas de entrar numa igreja. Para não deixar entrar os animais irracionais. Para cuidar da porta da igreja. Essa é a obrigação do padre. Cuidar ali. É algo sagrado. É o templo sagrado. Isso aqui foi construído para Deus. Quando a gente constrói uma igreja, a gente constrói para Deus. Por isso que quando a gente vai construir a igreja, a gente procura fazer da melhor maneira. Por isso que quando nós estamos fazendo os adornos da igreja, a gente constrói daquilo que nós temos de melhor. Aquilo que nós podemos fazer de melhor. Ah, se coloca tantos adornos, tantos enfeites. Se gasta, às vezes, tantos dinheiros. Por que isso? Porque é para Deus. Não é para nós. E Deus merece tudo. Ah, por que o padre celebra a mim? Você tem que ser um cálice, ali dourado. De metal precioso. Por quê? Porque é o melhor que nós temos. Eu dou para Deus o melhor. Quando a gente recebe uma visita importante na nossa casa, o que a gente faz? A gente vai lá no armário e busca aquilo que nós temos de melhor, ali dos pratos, dos talheres. Porque eu vejo uma pessoa importante aqui na minha casa, então vamos arrumar aqui a mesa. Então é assim. Aqui é a casa de Deus. Aqui é o lugar sagrado. Então a gente faz o melhor. Quando o padre Antônio Siqueira estava construindo essa igreja, muitas pessoas falaram, mas para que coisa tão grande? Porque para Deus nós temos que fazer o melhor que nós podemos. Naquela época, cheio de dificuldade, construiu essa igreja grande? Essa obra grande? Ah, ainda faltam algumas coisas, podia ser melhor. Hoje a gente vê que poderia ser melhor, porque hoje nós temos mais facilidade. Mas naquela época, quanta dificuldade? Quanto sacrifício? Então, meus amados irmãos, nós devemos sempre estar atentos a isso. Quando eu estou na minha casa, lá na poltrona, eu sento lá todo confortável. Mas quando eu estou na igreja, na hora de sentar, eu fico sentado direito, com postura. Não fico igual que eu estou na poltrona da minha casa. Às vezes a pessoa entra na igreja, cruza as pernas. Não é uma postura de estar diante de Deus. Tem que ser o máximo respeito. Quando vocês olham o padre celebrando a missa, vocês veem toda uma cerimônia, que o padre faz ali, com toda a seriedade. Por quê? Porque tudo isso foi pensado para Deus. O padre faz ali, diversas vezes, genuflexão. Vem para cá, vai para lá. Faz vênia. Purifica as mãos, purifica o cálice, a âmbula. Sempre tomando o máximo cuidado, para fazer com o máximo de respeito. Por quê? Porque nós estamos na casa de Deus. Aqui é a casa de oração. Nós viemos aqui para rezar, para conversar com Deus. Não foi para nada mais do que isso. Aqui eu vou adorar a Deus. Aqui eu vou estar na presença real de Deus. Presença real. Ah, na minha casa também eu estou na presença de Deus, porque Deus está em todos os lugares. Mas na sua casa você não está nessa presença real de Deus. A presença real de Deus é na Eucaristia. Lá é a presença espiritual, que é muito importante. A presença espiritual de Deus em qualquer parte que você estiver. No seu trabalho, na sua casa, na rua, em qualquer lugar que você for. Você pode isolar lá no meio da mata, está ali a presença de Deus. Mas, aqui é a presença real. É Jesus, é Deus, Jesus que está ali. Corpo, sangue, alma e divindade. Vivo como está no céu. Vivo como está no céu. Então, é diferente. É diferente. Então, meus amados irmãos, assim como nós temos o segundo mandamento, que nos manda, e falamos hoje no catecismo, a ter o respeito e a veneração pelo nome de Deus, assim também, a mesma coisa, é a virtude da religião. Quando nós entramos na igreja, nós esquecemos de tudo, porque nós estamos diante de Deus. Então, na igreja, não se conversa com a pessoa que está ao lado. Não se conversa. Ah, eu entrei na igreja, fulana estava lá rezando, mas nem me cumprimentou. Claro, dentro da igreja, não é para poder ficar se abraçando, se cumprimentando, dando risada, falando de outras coisas. Não, dentro da igreja é para rezar. Se você entra na igreja e tem alguém rezando, não atrapalhe. Nem olhe para essa pessoa. Por quê? Ali, a pessoa está ali rezando. Chega um, tudo bem, tudo bem. Aí, desconcentrou, atrapalhou tudo. A pessoa estava lá rezando, conversando com Deus. Dentro da igreja não é para isso. Dentro da igreja é para rezar. É para cuidar de conversar com Deus. E isso a gente faz, sempre. Então, vamos sempre pensar nisso, sempre refletir sobre este ponto da nossa vida. A gente está na igreja pelo menos uma vez por semana. Tem gente que não tem como, não tem oportunidade de vir na igreja mais de uma vez por semana. Mas se tiver, muito importante. Mas todas as vezes que entrar naquela porta, tem que vir no pensamento. Eu estou entrando na casa de Deus. Aqui, eu vou encontrar Deus. Deus é quem? Deus é o meu pai. Deus é o meu soberano Senhor. Deus é o meu amigo. Então, eu vim aqui para conversar, para adorar, para louvar e para conversar. Porque ele também é o meu amigo. Eu falo com ele, ele fala comigo. Então, na igreja, quanto mais silêncio, é melhor. Quanto mais silêncio, é melhor. Então, vamos deixar na igreja alguma voz que a gente possa escutar, que seja a voz das crianças. As crianças, coitadas, as vezes choram, as vezes conversam, os bebezinhos que estão aprendendo a falar, começam a falar umas coisas que a gente não entende. Mas, as crianças não tem problema. Porque é bebê, criança, não pode deixar de trazer as crianças na igreja. Tem gente que fica assim, deixei as crianças em casa, porque faz bagunça na igreja. Cuida para não fazer bagunça, mas não deixe em casa, não. Tem que trazer as crianças na igreja, senão... Então, o ruim é quando a gente vê adulto conversando. Aí é ruim, né? Criança faz parte, mas adulto não pode conversando, falando. Então, vamos conversar com Deus. A nossa máximo respeito, a nossa máxima dedicação para ter esta piedade, virtude da piedade da religião, quando entramos na igreja. Então, que nós possamos sempre ter este grande respeito e cuidar também. Cada um ajudar, cuidar, orientar. As vezes, se alguém não está ali se comportando bem, a gente, com toda caridade, orienta, recebe. Receber as pessoas na igreja, muito importante. Quando chega alguém que não tem costume de vir na igreja, alguém que estava muito tempo afastado da igreja, então, a pessoa chegou ali, bom receber bem, né? Que bom, seja bem-vindo, que bom ter você aqui novamente, né? Que bom que você está aqui, ou que bom que você está vindo aqui a primeira vez, seja bem-vindo à nossa igreja, à nossa paróquia, né? Está ali, coloca um lugar para aquela pessoa. Muito importante também, essa recepção que a gente faz, né? Das pessoas na igreja, né? Senão, a gente espanta as pessoas, né? Desse jeito, passou um tempão sem vir na igreja, quando chega ali na porta da igreja, o outro fala assim, Ih, vai chover. Aí pronto, a pessoa não vem nunca mais. Vão, vai embora, né? Vai chover, que você já agora apareceu, né? Isso não pode falar isso de jeito nenhum, né? Com a pessoa, meu Deus, né? Senão, a pessoa depois fica, agora que eu não venho, a pessoa já está voltando cheia de vergonha, né? Porque está ali, ficou afastado. Então, chega ali alguém, Oh, que bom que você está aqui, seja bem-vinda novamente e tal, que alegria para nós. Isso, a pessoa vai se sentir, né? Toda feliz e tudo, e vai se sentir bem, né? Então, é muito importante essa recepção, também, esse carinho, né? Que a gente tem que ter também com as pessoas, principalmente as pessoas que estão afastadas, principalmente as pessoas que estão voltando, ou as pessoas que não têm costume de vir na paróquia. Então, essa recepção, isso é muito importante também. Bom, que Nossa Senhora sempre nos ajude a ter uma grande virtude da religião, onde nós vamos poder sempre respeitar, no máximo, as coisas.